Abertura 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 Você me ganhou o tempo, mas eu descobri Você não pode ir lá na tua dor ou na mim Cantando era amor, era graça e perfeito Pena de tudo que você faz, você pode compreender Pena de tudo que você faz, você pode compreender Pena de tudo que você faz, você pode compreender Pena de tudo que você faz, você pode compreender Pena de tudo que você faz, você pode compreender Mas não, na frente, ninguém viu pra ele Abraça o papéis, vamos cantar todo mundo, vamos lá Com o meu casamento, meu casamento, meu casamento Esse é o meu casamento Será que isso brilhante, quem é Será que isso brilhante, quem é Como eu vou dar, eu vou Eu danço pelo teu amor Esse é o meu casamento Será que isso brilhante, quem é Será que isso brilhante, quem é Será que isso brilhante, quem é